Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandai's Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo, bora lá continuar nossas, nossa aventura né, carta de sumô Cuidado com o espinho Eu sei que esses buracos são espinhos Vamos ser ligeiros aqui né Eita Opa Uff, foi duro Beleza Opa Poderes de absorção, ativar Puxa de novo Tá bom Ai, knockback Boa, agora tá na hora da ação, toma na cara Vamos lá Tomem na cara Oxe, também com esse bicho no meio Toma na cara Catos Mais um Mais um Legal Opa Vamos ver assim Eita Ejei Opa Vendo ela aí Mais uma luta Luta, luta, luta A gente vence Luta, luta, luta Oxe, não morreu Bicho inresistente Cadê ele? Oxe, eu quero ver resistir ao quatro braços Eu faço a duvida Aí Oxe, não acredito que esse bicho não morre ainda não Aí Beleza É, cara Vou mais que você é nojento demais Mais um Mas não se preocupe Você vai ter pelo menos uma hora de ir Antes de chegarmos Isso é uma recompensa É uma recompensa É uma recompensa Para prosseminar Sai Siatu Siatu Eh, siatu Isso é ochef Fábio É Fábio É Fábio É Fábio Fábio É, o chefão Então vamos lá O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que é quebrar esses bichos, né? Deixa eu ver É, tem que dar pra não morrer, né? Mas, tudo bem Por aí Deixa eu ver se eu quebro com chama Não O que tal o quatro braços? Peraí, tem que acerta Aí, acertei Te levou pra correr E quatro braços pra destruir Só isso? É Bala de canhão agora Toma Toma bolada Vamos lá Mais uma vez Eita Corre, Ben Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aê Só mais esse Errei Errou Boa Boa Mais uma vez Bala de canhão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá Vamos lá Mesma esquema Oxe O que virou E foi bala de canha Vai Falta só dois Três 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 Uff Dois Dois Beleza Beleza Agora só bala de canhão Aqui Triângulo Triângulo Quadrado Ele está Círculo Triângulo 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 Círculo Triângulo Triângulo Eita, cipó selvagem, né? Isso mesmo Com essa transformação de longe Mais um ánimo para a nossa coleção, né? Eita, cipó selvagem, né? Oh, sim? Eu sou uma língua de machines? Claro! Esse monstro deve ser encargado por DNA de Wild Find. Isso não pode ser um acontecimento. Por que todos os nossos memórios de novo voltam para a Honda? Desculpe, o notí está tudo em um indivíduo. é o espaço Vilgax o bicho tá com raiva olha o Vilgax do futuro com esse braço o Vilgax 3000 quebrou o bicho roubou eita o que é isso aí peraí eu conheço a silhueta eita o cristal Omnitrix é o Zizker né é ele mesmo eita aliança Vilgax e Zizker próxima saga vixi vai ser pesado bom então é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like se inscreve no canal se for inscrito compartilhe seus amigos as suas favoritas e ativa o sininho aí embaixo para receber as notificações beleza então é isso falou e tchau 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 tchau